Água, terra, fogo, ar. Nossa, como eu tava com saudade de ouvir isso. Tudo bem que aqui na série da Netflix foi só no primeiro episódio. Gostaria de ter uma abertura em todos? Gostaria, mas não tivemos. Mas o que realmente importa nesse vídeo é que eu assisti Avatar, o último mestre do ar, que chegou na Netflix. E eu demorei um pouquinho pra escrever o roteiro desse vídeo, porque eu achei a série boa, mas ao mesmo tempo achei que ela não tem nada de especial pra se destacar em meio de tantas outras séries. Como, por exemplo, One Piece, que pra mim teve muito destaque. E um dos grandes destaques de One Piece, além do elenco ser carismático, da história realmente ser diferente do habitual e conseguir trazer ali a magia do anime pras telas, e também criar cenários e objetos de uma maneira prática, em vez de usar CGI, em vez de usar coisas mais tecnológicas. Tudo isso me fez gostar muito de One Piece. Porém, aqui em Avatar, eu só achei que foi uma série que a Netflix fez de uma maneira muito cômoda, sabe? Eles tinham a faca e o queijo na mão pra tornar o Avatar algo gigantesco, e eu acho que até pode se tornar, acho que o público pode comprar muito da ideia do Avatar. Eu, pelo menos, comprei. Mesmo não achando ela maravilhosa, ainda assim, eu fiquei encantado em algumas partes. Mas eu ainda sinto também que é uma série que peca em alguns pontos. Hoje eu quero falar sobre esses pontos que ela peca. Quero falar sobre os pontos positivos dela. O vídeo vai estar sem spoilers no começo, na metade pro final com spoilers. Temos muito a discutir, talvez esse seja um vídeo longo, porque eu tenho muito a falar. Então, antes de começar, já deixa o like, que é muito importante pra você não esquecer. Se inscreve no canal pro próximo conteúdo de séries de filmes. E, claro, comenta lá embaixo o que você achou da série, que eu quero muito saber a sua opinião. Então tá, Avatar é uma das animações que eu mais assistia quando eu era criança. Assisti todas as temporadas, quando estreavam na Nickelodeon. Então, assim, eu estava lá, sintonizando, seis da tarde pra assistir Avatar. E acompanhar o livro um, pra mim, foi muito emocionante. Porque era uma história diferente do que eu estava acostumada até então. E eu também assistia essa série com meu pai. Então, eu tenho boas memórias dele me explicando algumas coisas. Ele gosta muito da cultura que a série traz, porque tem cultura de diferentes nações ali dentro. E isso é muito legal. Então ele me explicava muita coisa e eu absorvi muito disso e lembro até hoje. E eu me conectei muito com os personagens. Tanto que aqui no live action, uma das coisas que eu mais curti foram os personagens. A história, como eu já conhecia tudo, era muito mais difícil eu me importar muito. Mas os personagens eram um pouco mais novos pra mim. Porque eles tinham diferenças, né, da versão da animação. E a Katara sempre foi minha queridinha, tá? Assim, se eu tiver que falar, um preferido. E aqui na série também é minha queridinha. Mas eu gosto muito da Yue, né, dentro do primeiro livro da história. Gosto também aqui na série, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. E uma das coisas mais divertidas de ter assistido a animação e de ter assistido a live action, é que enquanto eu assisti a live action, eu só ficava pensando. Nossa, isso tá lá na animação. Ou, nossa, isso tá um pouco diferente. Mas ao mesmo tempo, eles conseguiram adaptar legal. E foi uma experiência boa ter esse embasamento, pra eu conseguir desenvolver melhor até mesmo nesse roteiro que eu fiz aqui. E, obviamente, eu preciso mencionar que a série dá de 10 a 0 no filme do M. Night Shyamalan. Aquela atrocidade que eu tenho a pesadelos até hoje. Aliás, uma das coisas que mais tava me deixando preocupado com essa série da Netflix é que os criadores de Avatar, né, da animação, que tiveram envolvido em várias coisas envolvendo essa produção, até mesmo na lenda de Korra, que é uma série que vem depois de Avatar, que, tristemente, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas quando eu descobri que a Korra é um Avatar também, eu fiquei um pouquinho triste. Mas, enfim, quando esses dois saíram da série da Netflix, eles desistiram do projeto, eles postaram no Instagram deles a insatisfação que eles tinham com a Netflix, já que o streaming não queria preservar o espírito e a integridade da franquia Avatar. E eles até deixaram muito claro no texto deles que o que quer que a gente veja nas telas, depois deles saírem do projeto, não foi o que eles planejaram, não era a intenção deles. Então, realmente, rolou uma grande diferença criativa entre a Netflix e os criadores originais da série. Eu até entendo o lado deles. Era uma obra que eles tinham muito carinho, e eles queriam fazer, talvez, de uma forma diferente, talvez, construir cenários, coisa que a Netflix, obviamente, não quis fazer. E eu acho que eles preferiram sair do projeto do que seguir as rédeas da Netflix. Mas eu ainda sinto que, mesmo sem eles, a Netflix conseguiu fazer o feijão com arroz muito bem. Eu sinto que, também, com eles, teria sido muito melhor. Mas, sem, eles também fizeram o universo funcionar bem nessa primeira temporada. A série consegue ser um ótimo ponto de partida pra quem nunca viu nada dessa história. E, assim, a gente conhece, logo de início, as quatro nações da Água, Terra, Fogo e Ar. Todas vivem em harmonia, e o Avatar, que domina os quatro elementos, mantinha a paz entre elas. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo resolveu conquistar o mundo, atacando e dizimando os nômades do ar. E, nesse ponto, a reencarnação do Avatar tava a ponto de aparecer, de surgir. E essa reencarnação é o Aang. Só que, depois, ali, do ataque ao Templo dos Mestres do Ar, o mundo perdeu as esperanças, já que o novo Avatar nunca surgiu. E a Nação do Fogo acabou se tornando a nação dominante. E, vários anos depois, o Aang, um jovem nômade do ar, acaba sendo encontrado no iceberg. E o último representante aí desse povo surge pra tomar o seu lugar de direito como o próximo Avatar. E ele faz uma amizade com os irmãos Sokka e Katara, da tribo da Água do Sul. E os três embarcam numa missão fantástica pra salvar o mundo e impedir uma matança cruel do Senhor do Fogo, Ozai. Mas essa tarefa não vai ser muito fácil, já que o príncipe Zuko e o tio dele estão determinados a capturar o Avatar, porque o Zuko quer mostrar pro pai dele que ele é capaz. O Zuko é assim, tipo, quero mostrar pro papai que eu consigo. É muito isso. E a história da série é bem serializada, diferente da animação, que era algo mais episódico. Mas mesmo com isso, ainda assim, a gente consegue ter mini-aventuras a cada novo episódio. Só que assim, as mini-aventuras são muito condensadas, né, nos episódios. Então eles têm que resolver a trama do episódio e ao mesmo tempo progredir com a descoberta ali do trio. Então o trio tem que descobrir coisas na velocidade da luz pra chegar até o oitavo episódio. Então isso acaba sendo um problema, principalmente se você já assistiu a animação e se você quer algo um pouco mais lento, um pouco mais bem construído. Aqui na série não. Aqui na série é tudo muito mais rápido. Então a dinâmica que a gente via na animação, onde o trio aos poucos vai se conhecendo, aos poucos vai interagindo, a gente tem uma coisa muito mais fast. Onde num episódio eles chegam num ponto, no outro episódio eles já estão no lugar que eles queriam chegar, no outro episódio eles já estão no outro lugar que eles queriam chegar. Não tem esse meio tempo, sabe? E um dos lugares que eles passam é a Nação da Terra. Durante essas chegadas, nessas novas nações. O Aang também vai se reconectando com antigos avatares. Diferente da animação, que ele se conecta mais com o Roku inicialmente. E só depois de vários episódios ele tem essa conexão com outros avatars. Mas eu adorei a adição do Avatar Kyoshi, que foi bem escalada e trouxe uma das melhores cenas de luta da temporada com um grande conceito. E essa mudança vai fazendo ele aprender coisas novas. Assim como o Sokka e também a Katara aprendem coisas novas nessa jornada. E junto com esses três, a gente tem o Bizão do Aang, que é o Apa. E também o Lemuri, que é o Momo. Que assim, gente, esses dois... Ai meu Deus, que coisa é uma cuti-cuti! Pra mim, esses dois animais de CGI conseguiram roubar a cena em vários momentos. Mesmo que não tivessem destaque como tiveram na animação. Eles estão com um CGI espetacular, cheio de detalhes. E a gente consegue sentir que é algo realista. Tanto que eu imagino que o orçamento inflado de 120 milhões aqui usado na série, um dos maiores pra uma série nesse estilo, foi aí desviado pra fazer esses dois aí funcionarem bem. Porque, gente, ficou muito bom. Porque assim, de resto, os cenários foram esquisitos, e mega artificiais. Principalmente os da Nação do Fogo. Aquilo ali tava entregável, tava horrível. Quem fez aquilo merece ser demitido. Parecia efeito usado no TikTok, sabe, o fundo? Que, olha, não sei, não tenho palavras pra definir. Já algumas cenas aéreas, vistas de longe, até que são boas também. Mas as cenas de perto são meio artificiais, assim como os da Nação do Fogo. E eu senti que um dos grandes problemas aqui foi a iluminação nos atores. Não pareciam que as cenas funcionavam bem com o fundo. As coisas não contrastavam bem, não tinha muita profundidade. E tudo isso me gerava uma grande estranheza enquanto eu assistia. E talvez isso tenha rolado, porque diferente de outras séries que usam um fundo verde e depois colocam um fundo, aqui eles fizeram diferente. Eles usaram um palco de produção visual da Pixel Mundo, que é como se fosse um grande telão de LED, uma TV gigante, se eu posso assim dizer, que fica atrás dos atores, passando ali o cenário da cena específica e algo meio arredondado. Então, não rolou pra mim. Não ficou legal. E assim, esse palco aí de LED até entrou no Guinness Book em 2022, né? A série entrou no Guinness Book por causa dele, por conta de ser o maior palco dentro desse mundo das séries, né? Já criado pra uma série. Então, sei lá, entrou por causa disso. Mas ser o maior não quer dizer que é melhor e não rolou. E eu até imagino que gastaram um dinheirão com esse negócio de LED. Sendo que assim, se vocês forem notar, o orçamento de Avatar foi o mesmo orçamento da última temporada de Game of Thrones e o orçamento das duas temporadas de The Mandalorian do Disney+. E olha, eu não assisti nenhuma das duas. Desculpa. Mas, eu imagino que os efeitos são muito melhores. Devem ter cenários reais nessas duas séries. Diferente aqui, que não teve nada disso. Até porque Avatar no máximo construiu uns 4 ou 5 cenários. De resto, foram aqueles LED ali sendo usados como fundo e não rolou. Talvez você assistia a série num celular ou num tablet ou numa TV que tenha poucas polegadas, sabe? Que não tenha tanto pixel. Talvez você não se incomode tanto. Mas eu assisti numa TV de 55 polegadas em 4K e eu me incomodei muito. Eu até cheguei a dar risada em alguns momentos porque tava muito tosco ver aquele fundo. As cenas da Azula eram as que mais me faziam dar risada. Parecia aquele meme do Paulo Gustavo. Ah, bota um chroma aqui em casa. Eu não tô a fim de sair de casa. Bota um chroma aqui e eu entro na frente. Faço uma coisa assim no ritmo da música e vocês entregam pra ela. Tudo bem. Deseja sucesso. Parecia isso, gente. Pra ser sincero com vocês. Mas, em compensação, os poderes de água, terra, fogo e ar estavam muito bem trabalhados porque eram CGI de verdade. Mas, assim, também dependia um pouco da coreografia da cena. Se tivesse uma cena que era um pouco mais dinâmica e que não tinha tantos cortes, você via algumas falhas. Mas se eram cenas que tinham mais cortes e talvez tinham mais gente lutando e não era pouca gente, talvez você não via tanto problema quanto você veria numa cena um pouco mais reduzida, sabe? Mas, olha, sinceramente, isso nem foi um problema pra mim. Eu acho que os outros cenários que eu mencionei da tela de LED foram muito mais problemáticos do que esses das cenas de luta. Até porque as cenas de luta eram, na sua grande maioria, bem coreografadas. E agora, falando do elenco, o trio de protagonistas tem uma ótima química. Todos imprimiram muito bem os personagens do desenho na tela. Ah, desde as caracterizações até a forma com que eles agem. Mas eu confesso que eu demorei uns dois, três episódios pra realmente me conectar com todos. Eu fui aos poucos, sabe? No primeiro episódio eu gostei muito da Katara. No segundo eu comecei a gostar mais do Aang. No terceiro, mais do Sokka. Porque tinha algumas mudanças nesses personagens em alguns pontos que eu ficava um pouquinho incomodado. Mas eram mudanças muito pequenas. O Sokka, por exemplo, aqui tá menos problemático e menos estereotipado. Eles tiraram o arco de machismo dele, mas ainda deixaram esse machismo presente aqui na série com outra figura importante sendo o ponto fixo pra evoluir a Katara. Por exemplo, ela quer lutar mas o chefe da tribo da água não quer deixar isso acontecer porque as mulheres não são fortes, segundo ele. Esse arco tá presente no desenho e eles recriaram a cena muito bem aqui. Porém, faltou um pouco de intensidade na minha visão. Coisa que tinha muito no desenho, né? A Katara era muito mais intensa do que a Katara da série. E eu até posso ter julgado, mas eu senti que os personagens do desenho eram muito mais carismáticos do que os personagens da série. Não que o da série não seja, tá? Não quero dizer isso. Mas eu do desenho eu me conectei logo no primeiro episódio. Todos eram muito mais exaltados, todos eram muito mais up, sabe? Mais uuuuh! E aqui na série é tudo mais uuuuh, sabe? Não é que seja ruim, é que é um pouquinho abaixo do desenho. Entretanto, isso não é algo que incomoda. Por exemplo, a Kaia Wenchil entrega a meiguice da Katara e ainda traz a insegurança dela com os poderes de Robert Diago de uma maneira leve e progressiva. Mas ela também consegue trazer o olhar determinado e super valente da Katara. Isso é algo que eu sentia desde o segundo episódio, sabe? Esse olhar. Já o Ian Oslin tá interpretando o Sokka de uma maneira menos abobalhada, mas ele ainda traz aquela essência de moleque. E a relação dele com a Suki me deixou encantado. Era algo tão similar à animação que eu fiquei super vendido por esses dois. E a Suki também aqui era linda. Ela e a June foram as atrizes mais bem escolhidas pra esses papéis. Elas são idênticas às suas personagens do desenho e capturaram muita essência de cada uma delas. E o Gordon Corman tem uma energia parecida com a do Aang do desenho. Ele traz o otimismo necessário pra viver esse personagem e ele exala aquele ar de garoto de bom coração que é o grande ponto forte do Aang. Tanto que a cena dele com o Zuko lá pro final de temporada é ótima. E por incrível que pareça, o Gordon Corman e o Dallas Lee, o que interpreta o Zuko, conseguiram ter uma dinâmica tão boa. Eu até curti mais essa cena aqui na versão live action do que no desenho. E olha que eu achei que isso era impossível, mas aqui funcionou muito bem. Eu já acho até bom pontuar que o Zuko do live action e a Zula são os meus personagens favoritos. Gente, eu adorei eles. Eu realmente sentia a maldade na Zula e eu também realmente sentia o Delling Shoes do Zuko. Então, eles funcionaram muito pra mim. Então, Katara, Zula e Zuko estão ali, ó, no meu top 3 de personagens. E todo o arco do Zuko foi parecido com o da animação. Eu achei, assim, que foi legal acompanhar ele e a tripulação no navio de guerra. Foi algo que, assim, não foi tão divertido quanto a gente via na animação, mas o exílio dele, por exemplo, é algo que eles desenvolveram muito melhor aqui na série e trouxe uma intensidade muito maior. Pra mim, foi até mais impactante com a animação. Enfim, o saldo de Avatar foi positivo no final das contas. Eu imagino que o público vai gostar do que vai ver aqui. Os novatos nesse universo vão se divertir, vão esperar uma nova temporada. E os amantes do desenho podem ter algumas críticas sobre o que foi feito aqui na série. Eu imagino que isso vai acontecer. E também podem se incomodar com algumas coisas que foram alteradas. Mas, gente, ainda assim, foi uma boa adaptação. Comparada principalmente ao filme, foi uma boa adaptação. Assim, o One Piece foi muito melhor? Foi. Teve cenário de verdade? Teve atores um pouco mais carismáticos? Porque logo no primeiro episódio você cria uma empatia por todos? O One Piece acertou em tudo. Eu amei a One Piece. Mas eu vejo muitos potencial em Avatar numa segunda temporada. Eles têm aí uma chance de consertar os eles. E talvez construírem cenários de verdade? Ah, e eu não podia deixar de mencionar que os figurinos da série estão belíssimos. Caracterização dos personagens está impecável. Pra mim, as caracterizações da Nação da Água são as minhas favoritas. São as mais bem feitas. Todos os personagens estão muito fiéis ao da animação. E é isso, gente. Tá perfeito. E basicamente é isso que eu tinha pra falar. Me conta aí se vocês vão assistir Avatar. Se assistiu até esse ponto do vídeo deixa um foguinho lá nos comentários pra saber que você veio até esse momento. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal também pra surgir de série de filmes. E a partir de agora quero falar unicamente sobre o final dessa primeira temporada de Avatar. Então se você não quer spoiler já fica avisado. Mas se você gosta de spoiler fica aí pra gente conversar um pouco mais. Se eu for falar de toda a primeira temporada de Avatar esse vídeo vai ficar muito longo porque tem bastante coisa pra comentar. Mas eu prefiro focar no final. Eu sinto que é um momento da temporada onde tudo colidiu e onde tudo conseguiu ali encontrar um equilíbrio. A gente teve aqui uma conclusão emocionante a gente teve uma morte épica a gente teve também uma batalha muito interessante e os nossos protagonistas ganharam uma nova camada de força e determinação nesse desfecho. Só que durante a temporada eu acho legal mencionar que os personagens também foram evoluindo aos poucos e a Katara conseguiu emergir como uma mulher bem forte. Ela desafiou abertamente o machismo na sociedade especialmente quando ela confronta o chefe da nação da água do norte e ela traz uma certa bravura pra contestar que as mulheres têm habilidades importantes e que elas podem ser poderosas e todas elas merecem o respeito ali desse tal cara. Então esse é um ponto que é abordado muito na animação que eles trouxeram aqui pra série. Eu sinto que Avatar sempre foi uma animação que teve temas importantes sendo abordados e a série conseguiu pegar alguns desses temas não todos mas eles adaptaram esse que é um dos mais importantes principalmente pra evoluir a Katara. Só que assim aqui na série eles trazem esse machismo um pouco depois até porque a animação começa um pouco antes com o Sokka mas eu gostei que eles ainda deixaram esse assunto aqui presente na série porque é um ponto importante pra o crescimento da Katara pro autodesenvolvimento dela e isso faz ela até se empoderar pros próximos capítulos pra ela enfrentar ali o Zuko né no final de temporada então tem tudo isso envolvendo essa personagem que é maravilhoso e é uma das minhas personagens favoritas. E por falar no Zuko durante a temporada ele fica naquela busca incansável pelo Avatar e quando a temporada acaba ele continua ainda tentando buscar o Avatar só que assim a gente vai vendo que aos poucos ele tenta enfrentar os seus demônios e comete erros dolorosos ao longo do caminho mas uma coisa que merece a menção aqui é a luta dele com a Katara que eu acabei de mencionar que foi bem intensa revelou ótimas habilidades de combate dos dois mas também mostrou uma certa vulnerabilidade do Zuko e trouxe uma certa complexidade que eu gostava muito de ver na animação e eu tava sentindo um pouco de falta aqui na série não que o personagem seja ruim ou não seja complexo não o personagem desde o primeiro momento é complexo mas eu tava sentindo essa falta de sentimento do Zuko que às vezes estava no desenho e você sentia mas que não era meio que apresentado por ele isso tava muito nas entrelinhas e eu senti que o ator às vezes não conseguia o roteiro mesmo não tava entregando tanto aí chega nesse final a gente sente muito isso e é impossível não gostar do Zuko vamos ser sinceros né ele e o tio dele fazendo aquelas pataquadas gente maravilhoso na animação é muito mais engraçada do que aqui na série eu senti que eles diminuíram um pouco do tom aqui na série pra ficar um pouco mais realista mais sério mas na minha visão eles conseguem tornar até os momentos sombrios mais divertidos porque é uma dupla dinâmica e agora falando do nosso trio o Aang, o Sok e a Katara eles ficam muito unidos pelo esse laço de amizade e confiança que eles criam e todos enfrentam desafios né a cada nova jornada e a conexão deles também vai se aprofundando a cada episódio eu gosto bastante disso eles conseguiram trazer isso da animação pro live action e a gente também percebe que a jornada do Avatar não é apenas uma busca pelo equilíbrio do mundo mas também uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal e o Aang mergulha durante os episódios em conversas ali com espíritos de antigos avatares e isso torna ele mais forte capacita mais ele pra enfrentar os problemas atuais e na minha visão Avatar sempre foi uma história sobre apoio mútuo sobre amizade sobre se conectar com as pessoas que estão ao seu redor sobre encontrar pessoas boas sempre foi sobre isso e também obviamente como o mundo pode ter vilões pode ter problemas e como você contorna essas adversidades Avatar sempre foi uma série que trouxe esses pontos e todos eles são abordados aqui na série em um momento ou outro eu gostei como eles trouxeram tudo de uma forma um pouco leve obviamente sendo mais rápida do que o esperado porque na animação é tudo trabalhado de pouquinho em pouquinho aqui não aqui eles jogam três coisas num único episódio e fala vai, engole vai pro próximo vai pro próximo e aí a gente maratonou toda a temporada mas é muito bom ver que parte da animação tá viva nessa série da Netflix uma coisa ou outra ali é realmente problemática mas de um modo geral eles conseguiram fazer o feijão com arroz funcionar agora vamos falar do Comandante Zhao que é o grande vilão do final de temporada e a ambição destemida dele ameaça os próprios alicerces espirituais do mundo todo já que ele busca desestabilizar os espíritos do oceano e da lua e ele mata o espírito da lua desencadeando o desaparecimento da dobra de água e mergulhando a nação da água em um monte de desespero já que a nação do fogo apareceu, né pra tomar conta de tudo e o CGI dessa cena em questão dessa batalha final foi um dos melhores da temporada na verdade junto com o primeiro episódio o CGI do último aí episódio foi legal na verdade o CGI da série não é ruim o problema são aqueles telões de LED mas não vou nem me estender aqui mas gente os cenários da série, né o fundo, o background pavoroso, horrendo mas voltando ao ponto enquanto a destruição se desenrola na nação da água a gente também acompanha um pouco da história da Yue que se sacrifica em prol da normalização do equilíbrio já que ela tem metade do espírito de uma das carpas que foi morta e eu preciso mencionar que eu adoro a Yue, gente ela é fofíssima na animação e ela é fofíssima nesse live action a Amber Mindhunter foi a escolha perfeita pra viver essa princesa e o Aang também se sacrificou pra ajudar a todos ele deu seu corpo pro espírito dos oceanos se vingar da nação do fogo e ele não voltaria mais, né porém a Katara ajudou o Aang a voltar depois dele parar a guerra e aí o Yue também ajudou a trazer o espírito da lua de volta trazendo a harmonia novamente pro mundo e o Aang voltou a viver e tivemos aquele final feliz já o Zuko durante a temporada em um certo ponto é confrontado pelo próprio povo dele e ele descobre uma coisa que ele não imaginava que no caso é que sua própria irmã Zula tava tramando contra ele o tempo todo e ele foi ali golpeado e esse golpe é doloroso mas a revelação da Zula tá no centro de toda essa temporada é extremamente interessante e a forma sinistra e complicada com que esses irmãos relacionam acrescenta uma nova camada de intriga e tensão a essa narrativa preparando o terreno pro que tá por vir aí na frente na segunda temporada e eu até fiquei feliz que eles introduziram a Zula nessa primeira temporada eu sempre achei ela uma personagem com muito potencial e na animação ela só introduzida no livro 2 se eu não me engano mas eu senti que aqui na série eles trouxeram um protagonismo importante pra ela eles deixaram ela ali ter o seu momentinho pra brilhar ela não ganhou um grande destaque mas quando ela aparecia ela roubava a cena e foi uma mudança válida pra história que eu curti e a Elizabeth U interpretando essa personagem conseguiu ser fofamente assustadora o olhar de maldade dela era muito penetrante pra mim pelo menos e concluindo pra mim essa primeira temporada adaptou o livro 1 muito bem eu acho que assim é uma série ok não tem nada de especial não é memorável mas é uma adaptação que não desonrou a animação não pisou nela igual foi o filme lá do Shyamalan e pelo que a gente viu no final de temporada teremos novos desafios aí no futuro pra todos os personagens aparentemente na segunda temporada a gente vai acompanhar Kataru Sokka e o Aang embarcando numa jornada pro Aang dominar a dobra de água e também consequentemente depois a dobra de terra mas é o que faz que eu senti falta do Aang aprender a dobrar água nessa temporada até porque no livro 1 ele aprende o mínimo sobre a dobra de água e aqui na série eles deixam ele dobrar água só no final e ele só vai aprender a controlar isso na próxima temporada enquanto isso o mundo vai enfrentar a crescente ameaça do cometa Sozin que promete amplificar ainda mais o poder da nação do fogo e a Zula nesse final conquistou o reino da terra de Omashu e capturou o rei Bumi que é aquele amigo doido do Aang e podem anotar o que eu digo que com a Zula no comando junto com o papai dela o senhor do fogo ela vai tacar o terror e isso vai render muito sofrimento na segunda temporada eu tô já imaginando que a segunda temporada pode adaptar o livro 2 e 3 e aí eles finalizarem o livro 3 na terceira temporada e já pegarem ali de gancho 4 eu acho que dá pra fazer três temporadas de Avatar aí muito bem com oito episódios cada uma tem história espero que eles arrumem os erros como por exemplo o fundo lá de LED que é horrível e também que eles façam os personagens serem um pouco mais carismáticos em alguns pontos e também escrevam alguns diálogos um pouco melhores eu poderia até falar dos diálogos cafonas da série mas eu prefiro me abster e aliás eu deixo pra falar sobre Avatar com spoiler sobre esse final me contem aí o que vocês acharam deixa o like é muito importante se inscreve com mais conteúdo de série de filmes beijo e tchau